Pode abrir a câmera aí, Fabrício, presidente do Lions Clube Araranguá Centro, Eduardo Modesto Mitterstein, assim? Isso mesmo. Bom dia. Bom dia, Jomara, bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem? Seja bem-vindo, primeira vez aqui comigo, né? Obrigado, sim. Mitterstein, austríaco? Isso. Minha avó materna veio da Áustria também. O meu nome era Lange, Lange, eu acho o sobrenome dela de solteira. Aliás, ontem no meu grupo de família a gente estava falando sobre os nossos sobrenomes aí, tentando desvendar alguns mistérios. Me conte, Eduardo, então estás à frente agora do Lions. Estou à frente. Nosso grande parceiro, Lions Clube Centro. Estou à frente do clube já há quase seis meses, que o nosso ano começa sempre em junho, né? É, diferente, né? Eu assumi em julho, porque o Lions Internacional é baseado nos Estados Unidos, então o ano sempre vira no meio do ano, né? E estamos aí com muito trabalho, bastante atividades. Como sempre, né? O Lions tem propósitos muito incríveis, né? O presidente tem que se dedicar praticamente 24 horas por dia para o clube. E a gente tem os nossos afazeres também, mas a gente sempre tira um tempo para ajudar, é de coração. Mas compensa, né? Compensa, com certeza. Quando você deita à noite e faz a sua oração, você diz assim, é a minha parte que estou fazendo, né? É, verdade. E o Lions, a gente, nossa, a gente é muito parceiro, né? Porque a gente acompanha todo o trabalho de vocês em várias áreas, em várias frentes, né? E em ações belíssimas, como é a premiação do Cartaz da Paz, né? Que nesse ano tem o tema Liderar com Compaixão. E mais uma vez, né? Teve premiação aqui a nível municipal, né? Conta para a gente um pouquinho. É, o Lions Internacional, ele promove um concurso de cartaz sobre a paz. E todo ano tem um tema diferente. Esse ano o tema foi Liderar com Compaixão. Ano passado, a gente ficou em segundo lugar com a Escola do Jardim das Avenidas, a nível de distrito. Ela esteve aqui. É, e esse ano a gente teve a grata satisfação de ser sorteado o primeiro local. É analisado uma comissão de artistas plásticos, de pessoas ligadas ao assunto. E Araranguá foi premiado. É uma aluna do Colégio Jardim das Avenidas, do Caique, né? É Emanuele o nome dela. O cartaz dela agora foi a nível de... Foi a livro mundial. Então, está representando Araranguá. A Secretaria da Educação está muito orgulhosa. E o Lions também, por ter encampado essa campanha. E estamos aí. Houve a premiação essa semana, porque a nível de distrito existem algumas premiações. A gente premiou a aluna. O cartaz dela que ela fez foi para Chicago, para fazer a disputa mundial. E a gente fez umas cópias do cartaz. Fizemos quadros do ano para a escola, para a aluna, para ela ter uma lembrança. E é muito gratificante, porque esse assunto acaba mexendo com toda a rede municipal. Inclusive, ano que vem, eles vão pôr no currículo escolar já como um trabalho anual. Ah, que bacana. Nós fizemos a nível de município 790 trabalhos. Então, ela já no município foi sorteada entre 790. Foi sorteada a nível de distrito, que o distrito, para nós, que é o LD5, ele abrange desde a região de Palhoças, São José, até Lages e até Passo de Torres. Então, ela foi premiada em toda essa região com esses cartazes. É aquilo que eu recebi, com essa classificação, Emanuele passou para competir na fase distrital, ou seja, o novo nível envolve 14 municípios, né? Sim. Envolveu 14 municípios. Ela ficou em primeiro no distrito também. Tá. E isso significa aí, a gente está falando de mais de 2 mil alunos, né? Uau. Não, só Araranguá teve 790 trabalhos. Imagina, nível de distrito, 14 municípios, né? Então, vamos fazer uma média aí de uns 600 trabalhos por município. Isso é uma disputa bem acirrada. Eu sei que o cartaz, ele tem alguns critérios, né? Para avaliação, é algo assim que tem, é bem criterioso. Aliás, quando a Alba trouxe a outra vez, a Alba explicou para a gente, sim, bem detalhadamente, né? A Alba é bem técnica, bem didática. E todos os critérios que envolvem e que o aluno expressa ali, né? Com o seu coração envolvendo aquele tema, mas cumprindo aquelas regrinhas, porque eles são bem... Existem regras de tamanho... De tamanho, né? De tamanho, de não pode fugir do assunto, né? Tem que ser... Então, é vários critérios que é analisado. Então, a professora também auxilia. É bastante importante, a gente tem relatos de alunos que, às vezes, dizem... Ah, eu não vou conseguir, eu não... Não tenho ideia, não... Acaba motivando as crianças a acreditar em si mesmo. Certo. Então, é uma coisa muito importante para o município e é muito bom saber que o Lyons está envolvido nisso, porque acaba levando o nosso nome, fazendo o movimento. Às vezes, eu... Às vezes, as pessoas chegam para mim e dizem assim... O que o Lyons faz? Então, através... Sério? Verdade. Qual é a finalidade do Lyons? A gente fica impactado, porque, por mais que você tente aparecer, muitas pessoas não conhecem as nossas dúvidas. Mas sabe o que eu vou te dizer uma coisa, Eduardo? Não fique chateado, não, e nem impressionado, porque, assim... Eu, aqui, todos os dias, Eduardo, eu aprendo alguma coisa que eu não sabia, inclusive sobre Araranguá, que, às vezes, a gente pensa assim... Ah, é uma cidade pequena, a gente conhece tudo. Não, a gente não conhece. Quem me acompanha aqui todo dia, todo dia percebe que eu me surpreendo com algo que eu não conhecia, que eu não sabia. Então, assim, às vezes, a gente tem a ideia de que todo mundo sabe ou todo mundo conhece determinado assunto. E, na verdade, não é, sabe? Eu percebo, sabe o quê, Eduardo? Que, às vezes, aquilo que não faz parte do teu mundinho, você não... Não tenta buscar informação para saber. Então, às vezes, a pessoa ouve falar, mas, realmente, ela não sabe o que é o Lions, né? Não sabe a grandiosidade que é, não sabe o trabalho que realiza, né? Então, a gente se assusta, mas é assim. Às vezes, a pessoa não se interessa. É a mesma coisa se a gente falar sobre uma campanha câncer de mama. Aí você pensa que você já falou tudo que você já divulgou, que todo mundo sabe. Aí você vai ver índices, né? Você vai ver estatística e ver que, nossa, né? O que é isso? Falo de informação? Não, não é possível. Mas sabe o que é? Então, eu sempre parto do princípio seguinte aqui, no programa. Não sabemos nada. Vamos aprender do zero, né? É isso aí, é isso aí. Porque faz parte. O ser humano é assim. Às vezes, ele não vai ter interesse por algo que não ressoa com ele, né? Mas a verdade é que o Lions faz frente aí a alguns temas são cinco, né? Bastante direcionados, assim. Tem a questão da visão. Da visão, da fome, da diabetes. Da diabetes. Do câncer infantil e do meio ambiente. É, olha aí, ó. São cinco grandes temas, grandes propósitos, né? São chamados os pilares, né? Os pilares. Isso em nível mundial, né? A gente trabalha todos esses assuntos. Inclusive, o Araranguá Centro e o Araranguá Águas Verdes foram um dos três clubes que, nos quatro primeiros meses do ano, conseguiram trabalhar todos os pilares já. Até recebi um prêmio de excelência já. O clube recebeu um prêmio de excelência. Que maravilha. Por já ter atingido as cinco metas do Lions. Porque vocês têm metas, né? Temos metas, com certeza. E é um trabalho voluntário. Então, assim, quem está puxando sabe que tem que dar um jeito. Agora, o pessoal que vem ajudando também, né? Então, mas assim, ó, o Lions tem bastante credibilidade na cidade. Todos que conhecem, a gente procura. Eu também associo essa falta de informação e conhecimento sobre o Lions. A gente está vivendo agora um momento de modernidade. Então, a gente tem acesso ao Instagram, ao Facebook. Antigamente, não existia nada dessa divulgação. Hoje, os meios de comunicação estão envolvidos também nesses trabalhos voluntários. A gente está fazendo nosso trabalho. Estamos divulgando, estamos apresentando para a comunidade. Cada vez a gente consegue mais parcerias. E assim, são sempre... Por exemplo, se a gente pegar uma época como essa, do Natal, são muitas campanhas acontecendo, né? Várias entidades, vários órgãos. Nós mesmos temos a nossa campanha. E assim vai. Os motoboys fazem a campanha deles. Então, muitas pessoas se unem nesse propósito, né? Mas o Lions é sempre uma excelente opção, assim, para quem, de repente, quer fazer uma doação, está sentindo lá no seu coração, quer agradecer, de repente, por uma bênção recebida. E pode ter certeza, né? Que nesse encontro com o Lions, você vai estar participando de uma grande egrégora mundial que trabalha para o bem totalmente de forma voluntária. E eu sempre falo isso com muito conhecimento, porque eu acompanho o trabalho deles, né? E já... O Lions já esteve no programa várias vezes. E eu, por exemplo, lá em casa, a gente tem, né? Faz lá reciclagem lá, doações e tal. Lions. Sabe? Porque eu sei que vai... Que aquilo será distribuído, porque vocês têm tudo, né? Catalogado, tudo organizado, as famílias, né? Então, sabe que vai... Está bem direcionado, né? Eu sempre falo que o Lions é uma ponte. É. Ela traz de quem quer doar e pode doar... É. Para quem realmente precisa. Para quem realmente precisa. A gente cadastra, a gente vê a necessidade. Como existem muitas pessoas que precisam, nós temos um cadastro. Então, para não ficar um assistencialismo, quando a gente percebe que a pessoa já consegue caminhar com as próprias pernas, a gente segura e leva para o outro. Então, existe sempre uma variação de quem recebe as nossas doações. Uhum. Isso que eu acho bacana. Tinha um ex-presidente do clube, que era o nosso ex-companheiro Kleber, que ele sempre dizia que nós somos a resposta das orações de muitas pessoas. É. Então, a gente faz a nossa parte. É muito impactante isso. É. Às vezes, a gente chega num local onde realmente está precisando. Eu me lembro da pós do Kleber. Eu estava lá. É verdade. Aliás, foi bem emocionante, assim, né? Fez um discurso bem lindo, Kleber. E é verdade mesmo, né? Que lindo essa frase mesmo. Então, ele sempre falava isso e acaba tocando. Às vezes, a gente precisa levar alguém para ver como funciona, participar das nossas entregas. Agora, a gente está lançando a nossa campanha de Natal, Natal Solidário do Lais, que a gente faz todo ano. Nós temos 98 famílias cadastradas para a entrega deste ano. Nós vamos, dia 17, fazer essas entregas. Está programado para o clube. Nós nos reunimos todos, fizemos uma grande foto, tomamos um café junto e saímos divididos as entregas. São entregas de cesta básica, leite. A gente leva presente para cada família. Nós temos cadastrado. Aquela família tem três crianças. Uma de tal idade, tal idade, tal idade. Está tudo certinho. Cada uma recebe um presente com o seu nome. Ah, que legal. Existem crianças que colocam o presente debaixo da árvore de Natal, porque é o único presente que elas vão abrir, para não passar o dia de Natal. E eu, minha gente, que eu estou falando para vocês todo santo dia aqui, olha só. Só, coloca ali para a gente a imagem do cartaz, antes da gente entrar ali na... Conseguiram aí para mim? Coloca aí para a gente, por favor. A imagem... Aí, ó. Aí é a Emily, né? A Emanuele. Emanuele, Emanuele. Com o seu cartaz. Então, a campanha do Natal do Lions envolve doação de cestas básicas e brinquedos. E brinquedos. Tá. Nós entregamos leite também para algumas famílias que têm crianças, que são cadastradas, né? Então, a gente faz essa entrega. Então, lançamos a campanha no dia 20 de novembro e ela se encerra no dia 15. Temos, em alguns pontos da cidade, em mercados, algumas empresas, no camelódromo, caixas com o nosso logo, fazendo o pedido de doação, quem tiver interesse. Também pode ser alimento... Não precisa ser uma cesta básica. Uma cesta completa. Pode ser alimento. Porque daí vocês montam uma cesta de acordo com a família. O que falta, a gente coloca, então fica fácil, né? Qualquer doação é bem-vinda. Sim, claro. Às vezes tem aquela criança que tem um brinquedo que guardou, guardou, guardou. Ficou pré-adolescente e já não usa mais. Mas aquele brinquedo trouxe uma emoção para aquela criança. Se ela quiser de coração doar um brinquedo em bom estado, com certeza vai fazer a alegria de outra criança. Eu vou pegar o gancho aqui das palavras do Eduardo para complementar o que eu falo aqui todos os dias. Nós também estamos fazendo uma campanha para a doação de arrecadação de brinquedos novos e usados, porque a gente também quer passar essa energia da doação. Aquele brinquedo que a criança já não brinca mais, já cresceu, já de repente nem vai para a doação. É um movimento que gera uma sensação boa também. E olha o que o Eduardo falou para a gente. No caso deles, como eles têm as famílias todas cadastradas certinho, sabem a idade das crianças, já vão lá com o presentinho de acordo com o nomezinho da criança. E a criança, muitas delas pegam aquele único pacotinho, bota lá e espera para abrir na noite de Natal, porque sabe que vai ser o único. É isso que eu falo todos os dias aqui. Principalmente a gente que tem criança em casa, quantos presentes será que as nossas crianças vão ganhar? E tem crianças que, se não for a gente, todos nós, eles talvez não vão ganhar nenhum. Mas com a nossa ajuda, nem todas essas campanhas, seja a nossa, seja a do LINE, seja qualquer campanha, tem a possibilidade de ganhar um, ou quem sabe até mais de um. Então, o que custa um brinquedinho? Vai ali, vai no centro hoje, pagar umas continhas, recebeu ontem, né? Então, já compra ali um brinquedinho e doa aí na campanha que for, onde seu coração. O importante é que todo mundo faça um pouquinho, né, Eduardo? É, eu acho que... Todo mundo fazendo um pouquinho, gente, dá um negócio bem grande. Se plantarmos a semente da empatia no coração de todos e a gente for constantemente regando essa semente, ela vai dar ótimos frutos. É. E, Eduardo, a gente, quando a gente, pessoalmente, vai fazer essas entregas, né, como vocês estão, vocês fazem isso quase que diariamente, estão em contato, assim, com esse trabalho voluntário, quando a gente entrega aquele alimento ou aquele brinquedinho e vê aquele olho, não. É um negócio... Às vezes, a gente ouve, assim, hoje a gente vai ter uma janta, mas hoje a gente vai ter o que comer. E existem pessoas, às vezes, que pensam, ah, não, não existe. Existe, existe. Nossa, existe. Muitas pessoas precisam. Nós temos exemplos, assim, às vezes, tem gente que questiona, eu cito dois ou três exemplos. É, não, vocês têm razão. Não, gente, é um negócio, assim, ó, ano passado a gente fez a entrega, né? É, e aí, nessa época, a gente recebe muitas cartinhas, assim, a gente não faz a campanha das cartinhas, mas tem, acabam vindo cartinhas aqui para a gente. E, na medida do possível, né, eu até entreguei para entrevistar, porque eu adotava a cartinha aí. E algumas, assim, que a gente conseguiu, que a gente conseguiu uma arrecadação grande de brinquedos também, e aí alguns a gente separou para aquelas cartinhas. E aí fomos nós mesmos, atrás daquele endereço ali, alguns até a gente teve alguma dificuldade, mas conseguimos chegar nas casas. E, gente, não tem explicação. Aquela criança, assim, arregala aquele olhinho, ela não está acreditando. Elas ficam paralisadas. Ficam paralisadas. E é um negócio, assim, que, para a gente, não tem explicação. É, 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 a ocitocina vai assim, ó, você gera hormônio, produz hormônio no seu corpo, assim, que dá para explodir. É, 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 não tem explicação. É verdade. E eu acho que sempre, assim, as crianças, elas vêm num mundo de fantasia e de ilusão. Quando elas começam a desacreditar do ser humano e da vida, elas começam a perder o brilho. Então, cada vez que elas percebem que existe alguém para estender a mão, que tem um coração bom... Que dá para acreditar. Elas começam a pensar diferente no mundo, começam a acreditar em si mesmo e começam a tentar mudar a sua realidade. É. Porque a gente tem que buscar a mudança. Às vezes, se a gente se acomoda lá naquela situação, acaba passando para os filhos e os filhos vêm nessa mesma situação e acabam criando um... São padrões, né? São padrões. Então, o que acontece? Se alguém mostrar esse caminho, eu acredito muito nas crianças. A gente sempre tem que pensar que amanhã quem vai cuidar de nós são as crianças, né? É verdade. A Márcia de Freitas Rodrigues está aqui. Bom dia, amiga. Daniel, bom dia, bênção de Deus. Bom dia, a Márcia. Amém. É isso aí. Então, é assim, ó, minha gente. Quem quiser... Quem está com o coração aí tocado, né? E quiser participar, seja da campanha do Lion, seja da campanha da TV Sul, seja de qualquer campanha aí, só faz. Entendeu? Só faz. Ah, eu quero participar do Lion. Beleza. Como é que faz, Eduardo? Só nas redes sociais, nós temos a Aru Centro, tanto no Instagram como no Facebook. Pode entrar em contato com a gente lá. e bota aí para a gente na tela o Instagram aí do Lion. O pessoal pode seguir lá e entrar em contato. A Aru Centro, isso. Isso. E entrar em contato com a gente, a gente faz a coleta, a gente vai até a pessoa buscar. Tanto faz cesta básica, comida vussa, leite, brinquedos. É só nos comunicar aquilo que nós buscamos. O ano todo, né? Claro que a gente tem essa campanha específica do Natal. Isso, do Natal agora. Mas o ano todo, assim, a gente tem famílias cadastradas. Vocês abastecem essas famílias o ano todo, né? O ano todo a gente entrega essa... Hoje são quantas? Para a campanha do Natal Solidário, nós temos 98 famílias. Normalmente, a gente entrega um mês sim, um mês não. Então, normalmente, mensal, nós temos 49 famílias. 49 famílias que mensalmente... Recebem cesta. Então, recebe um mês, recebe outro. Daí algumas não precisam mais, a gente entrega para outra. Então, e com isso a gente tem outras atividades que a gente faz durante o ano e acaba tendo contato com essas famílias. A gente vê a necessidade e procura. Às vezes, a gente orienta também alguma coisa. Encaminha para algum exame que está precisando. Ano passado, por exemplo, a gente foi fazer a entrega do Cartagem da Paz. Uma professora pediu um exame de vista para uma aluna. A gente conseguiu o exame. Depois, a gente conseguiu o óculos. Então, acaba encaminhando outras campanhas também, né? Então, o serviço é bastante serviço. Glória a Deus, né? Assim que a gente diz, é isso aí. São trabalhos como desse pessoal aí que faz com que a gente acredite que até Papai Noel existe, né, minha gente? É isso aí. Eduardo, parabéns. Um grande abraço lá para toda a equipe. Sou muito fã do trabalho de vocês. Contem sempre aqui com a TV Sul Catarinense. Sempre, sempre. Só mandar, vocês mandam. Preciso aí divulgar alguma coisa, Jô. Pode vir. Tá bom? A gente agradece o espaço. Sempre que o Lays puder ajudar, estamos à disposição também. Igualmente. Pode nos chamar, estamos aqui. Muito bom. Obrigado. Maravilha. Já começamos muito bem nossa manhã aqui hoje, né? Espalhando aí essa conscientização para a gente fazer o bem. Especialmente para o ano todo, né, minha gente? Mas essa época do Natal, a gente fica mais mexido, né? Todo mundo. Então, vamos lá, não vamos deixar, vamos colocar um propósito aí, ó, juntos, toda a nossa região, toda a nossa Méssica. Não vamos deixar nenhuma criança em presente nesse Natal. Que tal? O que vocês acham? Vamos lá? Podemos contar com vocês? É bastante gente trabalhando por essas causas. E, às vezes, para a gente, ai, João, não tenho tempo, até gostaria, né, de ir junto, de entregar. Então, doa, doa, que com certeza o Papai do Céu lá vai dar um beijinho na sua testa aí de noite na hora que você for dormir, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá.